Madri Supermercados, aqui você faz economia sendo um cliente VIP, economiza mais ainda. Tá vendo o QR Code aqui embaixo? Aponta a câmera do seu celular, cadastre-se e seja um cliente VIP. Também dá pra baixar o aplicativo ou então se cadastrar no site. Deixa eu te contar, olha só que oferta boa. Palmito, pupunha, bondueli inteiro, preço normal R$ 25,99. Pra cliente VIP, R$ 21,99. Tem creme de leite Nestlé, 300 gramas, R$ 6,79 é o preço normal, R$ 5,59. Pra cliente VIP, achocolatado todinho, chocolate 200 ml, R$ 2,09 é o preço normal. Cliente VIP paga só R$ 1,59. Álcool, cooper álcool, back free, tradicional, 1 litro. R$ 9,49 é o preço normal, R$ 7,99. Pra cliente VIP, creme dental Colgate, triplação, extra white. De 70 gramas, R$ 3,59 é o preço normal, só R$ 1,99 pra cliente VIP. São três endereços pra você, aproveita, tem delivery pickup aqui na loja do Higienópolis. É Madrid Supermercados, vem!